Nesse slide, nós estamos vendo aonde no planeta Terra nós temos formigas cortadeiras. E ao contrário de que muita gente imagina, formiga cortadeira é um inseto praga que existe exclusivamente da latitude 33 norte, basicamente um pouco abaixo do México, até a latitude 33 sul, um pouco abaixo da Argentina, próximo da Patagônia. Notem que em nenhuma outra parte do mundo existe formiga cortadeira. África não tem formiga cortadeira, Europa não tem formiga cortadeira, Ásia não tem formiga cortadeira, Oceania, Austrália, nenhum desses continentes possuem formiga cortadeiras como praga. Somente nós possuímos a formiga cortadeira como praga. E uma outra característica interessante, juntamente com a separação do continente África e América do Sul, praticamente também surgiu a formação da Cordilheira dos Andes. E nós podemos ver que o Chile, essa parte que não tem formiga cortadeira, o Chile, embora esteja na América do Sul, o Chile também não possui formiga cortadeira, porque as formigas não conseguiram atravessar a Cordilheira dos Andes, do centro da América do Sul até o Chile. Então o Chile, mesmo no centro da América do Sul, não possui formiga cortadeira. O Chile, mesmo no centro da América do Sul, não possui formiga cortadeira.